É, o Shake ele é um pouco difícil porque a gente viu poucas vezes ele, mas é o Baforada... Baforada não. Ele ergueu, tá vendo? E tacou pra frente. Perfeito, Sargex. Puxa os Slublings. Baforada. E logo depois da Baforada ele vai pedir CC. Pode vir, é sempre a cada 20% do boss. Baforada. E agora quem tiver move ali. Puxa os Slublings aqui na tag. Não tem problema, eu vou puxar eles. Tantrum. Ele morreu porque rola o Tantrum e você tá sem Dodge. Pessoal, perfeito. Só largar ele aqui agora. Fixado, vira aqui pra tag, 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 tag. E... CC. Aqui eu vou normal. Uhum, faz normal. Ah, mudou. Ó, mudou. Ó, ó. Ele vai dar a Baforada, logo depois ele pode dar um Shake. Já se preparem. E... Shake. Double Dodge. Minimo. Teve Glyph, perfeito. Agora aqui, Triângulo. Porque ele não tá travado em nenhuma animação. Ele tá dando... Se você... Tantrum. Nossa, caiu no tranto de alguém, mas tudo bem. Tá safe. Ok, ele vai pedir CC. Só que aqui a gente tem que quebrar mega rápido. Porque... Já tá pra corromper aqui de novo. Ok, quadrado, Rude. Aqui ó. Trazem ele pra cá, ó. Tag. Tá pegando ele? Baforada. Ok. Só que é largar ele aqui. Shake. Double Dodge. Ressa. Cai aqui. Ok. Todo mundo em pé. Baforada. Agora puxem ele mais pra cá. Puxa. Você vai morrer, Rude. Cê cometeu o mesmo erro que o Roger. Tantrum. Ai, caí. Eu resto... Ó, tá na CC phase. Pode deixar que eu resto o Naka. Pode deixar que eu resto o Naka. Agora resta... Ahn... Estaca. Pula. Daí cêndio ground. Perfeito. Manel? Tô indo, tô indo. Pode comer. No left? Pode ficar aqui um pouco. Baforada. É, tem que tentar puxar os slums. Eles estão corrompendo todos os nossos bums. Pode ficar? Não. Não, pelo amor de deus. Ó. Shake. Double dodge. Ok. Agora... A gente vem aqui na tag. Vem tag, 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 tag. E aí dá CC aqui de longe. Eu vou sair porque eu tenho que dar o poison. E dê stab. Quebra a barra. Ok. Só deixa. Não resta. Não resta. Não resta. Não resta. Tomaram o Fear? Tantrum. 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 É, na verdade isso aí foi corrupção dos slums. Ok. Gente, foca. Mata e volta só. Foca e volta só. Dodge. Não resta. Foca DPS. Não resta. Foca DPS. Uh. Mamma mia. Matou. Mais um boss que morre e trouxe o morto. Ah, mais. É isso, gente. Sou eu a coisa. Não foi não, gato. Porque eu trouxe o gente morto. É o meu sacrifício. É o meu sacrifício. É o 5% que eu sabia que ele faz esse negócio assim. Ah. É, gatinho. É, gatinho. Eu acho que não valeu essa morte. Tem que ir de novo. Ah. Me desfazou. Comprei isso pra mim. É, só um feedback. Ah, o que aconteceu ali, o Isaac ali no final, foi o... os slums que estavam atrás da gente, corrompeu o stab que eu dei em vocês. Os slums? Se a gente tivesse mais pra frente, a gente ia acabar não tomando, viu? Eles não iam ter... É, porque ali foi um pouco clutch porque que aconteceu. Ele pediu CC no veneno, né? Sim. E eu falei, tipo, puxa, vai puxando. Tentei tirar ele daquele veneno mais rápido. Ele pediu CC, ó. Quebramos a barra ali, só que a gente não podia ir lá, né? Porque tava já corrompido. E aí acabou que os de trás tava acabando com a gente. Mas ali foi um pouco unfortunate. Caralho, eu dropei uma arma acente. Quem precisar do negócio vem aqui no Lay Rift e travel to cave stash. E aí tem um baú aqui que pode ter a chance de dropar o que vocês estão fazendo pra armadura lendária. Aí volta no Lay Rift e pega travel to the cave exit. Pera aí, pera aí, vocês foram por onde? Pera aí, pera aí, vocês foram por onde? Na marca da seta. No Lay Rift. No risco... No riscozinho. Ah, eu fiz aqui no cogumelo, né? É, é. Você pula aí no cogumelo... Tá viajando aqui no drop. Aí você vai vindo, aí vai ter ali o Lay Rift e você viaja para o cave stash. Aí vai ter um baú lá e aí você volta de novo naquele Lay Rift lá dentro e travel to the cave exit. Ok, band de trio. Vamos aqui na frente, vamos matar esses snipers que ficam aqui, eles são insuportáveis. E vamos fazer uma guild mission, guys! E aí? É, pra mim é guild mission, vamos ver quantos wipes a gente vai ter. Ahn... Só te falar, Roger. Eu perdi o que vocês foram abrir ou não. Eu vou entrar com alguma coisa aqui. E aí?